Galera palmeirense, entre na One X Bet que é parceira do Barcelona, Liverpool e Chelsea. Use o cupom VERDÃO55 e ganhe até 1.200 de bônus agora. Não perca essa grande oportunidade de fazer uma graninha extra no final do mês. A One X Bet, a sua casa de apostas esportivas. Clique agora no primeiro comentário fixado aqui nos comentários. Lá está o link da One X Bet e faça o seu cadastro. E não esqueça de usar o cupom VERDÃO55. Boa sorte, tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, é o seguinte. O jornalista Jorge Nicola soltou a notícia bombástica do novo reforço do Palmeiras. Todo o embrólio, toda a novela que vem acontecendo. Porque no Palmeiras, hoje é assim. Para o Palmeiras contratar um jogador, sempre é uma grande demora. Sempre é um grande trabalho. Vira temporada 1, temporada 2, temporada 3. É assim no Palmeiras. Palmeiras nunca consegue contratar um jogador rapidamente por ter competência. Não. É sempre uma grande novela as negociações do Palmeiras. E o jornalista Jorge Nicola traz a informação que Palmeiras e Guarani se acertaram pelo volante. Richard Hughes, falta apenas o sim do Conselho Administrativo do Bugri. Para que o negócio seja oficializado. O acordo será de algo pouco superior a 6 milhões de reais por um percentual do volante. E que o negócio pode ser sacramentado neste final de semana, meus amigos palmeirense. A notícia vem do Jorge Nicola. E o jornalista que cobre o Guarani, o Lucas Roçafa, ele falou o seguinte. Quase tudo certo entre Palmeiras e Guarani. O jogador que já não está em Campinas, aguarda o aval de seu empresário para fazer exames médicos no Palmeiras. O negócio deve ser fechado neste final de semana, meus amigos palmeirense. Então, galera, palmeirense é normal toda essa demora pela diretoria do Palmeiras. Mas eu tenho quase certeza que esse negócio vai ser acertado. E o Palmeiras vai anunciar o volante Richard Hughes, meus amigos palmeirense. E também tem o atacante Arthur do Red Bull Bragantino. E o Palmeiras também está muito perto de fechar esse jogador. Então, se der certo as duas negociações, Palmeiras vai ter aí dois reforços. O atacante Arthur e o volante Richard Hughes, meus amigos palmeirense. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal e mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!